Air Bike, pessoal! Isso aqui é o vilão de todos os treinadores e também de todos os atletas do CrossFit. Por quê? Porque ele é um aparelho realmente muito rústico, aonde ele quer queira, quer não, exige muita técnica e conhecimento das variáveis que aparece aqui no display. E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como melhorar a sua Air Bike. Mas antes, roda a vinheta! Pessoal, começando com a regulagem. Poucas pessoas se importam com isso ou vão ali pelo que é mais confortável, mas tem sim uma mecânica que tem que ser seguida, tá? Primeiro, a gente tem que pensar no nosso membro inferior, justamente essa alavanca. Teoricamente, a sela tem que ficar na linha do quadril, tá? E eu vou mostrar para vocês mais ou menos o porquê. Olha só, quando eu tô em cima da pedala bike, eu vou pensar no final do meu movimento, porque eu tenho que gerar torque. Lembrando, eu só vou pedalar bike sempre com a parte final do meu pé em contato com o pedal. Eu não vou encostar o calcanhar. Para isso, eu vou colocar essa mesma região e ela tem que estar ao final em contato com o meu pé, com a minha perna totalmente estendida. Pronto, esse é o ponto ideal. Eu vou fazer uma regulagem errada aqui para vocês, deixando um pouco menor, tá? Pronto. Acontece muito, as pessoas competem em time e muitas vezes não regulam. Olha só a diferença. Eu não tenho eficiência, tá? O ângulo de ataque vai ser aqui no final. Eu não tenho essa eficiência de extensão. Eu perco ângulo de movimento, tá? Então sempre tentem deixar com a perna estendida com a tela mais ou menos na linha do quadril, tá? Segundo ponto, pessoal, a distância do banco. Olha só, para que eu possa saber mais ou menos aonde vai ficar a distância desse banco, porque ele escorrega para frente e para trás, eu tenho que pensar no trabalho mecânico. Então eu tenho que ter um ângulo de ataque no final formando aqui um pouco mais do que 90, em média 110, 120 graus, aonde eu vou conseguir gerar torque. Se eu tiver mais para frente, eu vou estar trabalhando muito mais quadríceps, porque eu tenho que ter a ideia de que eu tô fazendo o movimento de extensão, jogando a pedaleira, o pedal, para trás. Então eu tenho que estar num ângulo favorável para esse movimento. Se a minha cela está muito para frente, como é esse caso, olha só como é que fica. Eu vou estar muito próximo e eu não vou fazer um ângulo favorável a esse ataque. Eu vou estar jogando o vetor de força numa linha que não favorece a extensão. Agora, o inverso é verdadeiro. Se eu jogar muito para trás, eu vou formar quase que um ângulo de 90 graus no final. Olha só como que fica. 90 graus. Então aqui também eu não vou estar exigindo tanto dos meus extensores. Então sempre favoreço um ângulo e mais ou menos 120, 110, 120 graus. Para mim, fica mais ou menos uns dois dedos. Outro ponto importante, que às vezes vocês não se atentam, é em deixar a bicicleta toda regulada, firme. Não só a regulagem do banco, travada, como também do bastão da cela. Por quê? Por ser um equipamento, nós trabalhamos com eficiência mecânica, tá? Então todo movimento que você executa sobre a bike, ele vai ser transformado em duas coisas. Primeiro, movimento. E o que não for ser convertido, transformado em movimento, gera calor. Em resumo, energia dissipada. Você perde energia desnecessária. E isso resulta, quando você está fazendo movimento e a bicicleta se mexe. Então ela tem que estar fincada, para que a maior energia gasta sobre ela seja convertida em movimento e não em balanço ineficiente, que é perda de energia. Então além de você regular o banco e a cela, vocês também têm que regular o calço embaixo da bicicleta, evitando que ela balance. Beleza, pessoal? Tudo regulado, já com os conhecimentos mínimos aí, para você ter uma bike bem disposta para você. O que é que nós temos que pensar agora? O meu comportamento corporal em cima da bicicleta. Eu sei que é um ergômetro que não tem regulagem de tensão, enfim. Logo, eu tenho que manter um padrão de movimento eficiente. Muitas pessoas estão em cima da bicicleta pensando nas pernas. Mas pessoal, isso aqui é um movimento totalmente caderno fechado. Então ele é isocinético. Eu tenho participação das pernas, que é natural. Sabe o que é natural? Todo mundo já pedalou. Então todo mundo sabe, mecanicamente e intuitivamente, que as pernas vão se movimentar. E esquece da participação dos braços. Então a dica que eu dou para vocês, foquem no braço. Sabe por quê? Porque as pernas é intuitivo. Elas vão participar de qualquer forma. Segunda dica. Toda vez que vocês forem segurar na manopla aqui do braço, segurem sempre com a palma da mão voltada para frente e não para baixo. Porque para baixo, você não aproveita a dinâmica do movimento de empurrada. Pense em um supino na academia ou no apoio de frente. Sempre a sua palma da mão vai estar sobre o ponto de referência. Aquele ponto que você vai gerar tensão. Então, palma da mão aqui voltada na manopla e cotovelos alinhados com o antebraço. Eu não vou fazer com o cotovelo aberto, porque aqui eu elimino participação de tríceps e também de dorsal. Então eu vou fechar o cotovelo, os dois, e vou manter um tronco firme, levemente flexionado para frente, e peito para frente. Esse é o movimento. Seja para volume, ou seja, para sprint. O que é comum? O desespero. E o que é o desespero? É achar que eu tenho que estar em cima da bicicleta e tocar o F, né? Pedalar e balançar de qualquer forma, porque se eu boto muita energia na bicicleta, ela vai responder. Engano o seu, vocês aprendem agora aqui. Não! Erro clássico, cotovelos abertos. Tronco balançando. Aqui eu tô dissipando energia. Deu para entender? Olha só, pessoal, dois pontos bem importantes que eu quero que vocês sempre foquem quando estiverem treinando numa bike, numa airbike. Primeiro, RPM, RPM, que é rotações por minutos, ou watts. Então são os dois marcadores, um ou outro, que você vai se orientar para poder entender as velocidades de acordo com os tipos de estímulo. Combinei aqui da gente estar fazendo um teste. Para vocês entenderem que a diferença de RPM, que é o marcador que eu vou estar utilizando, ou poderia ser watts, faz muita diferença quando você tá ali três casas acima ou três casas abaixo. Exemplo, pedalar a 62 RPM é muito diferente de pedalar a 65, 67 RPM. Eu vou mostrar para vocês aí uma diferença de trabalho para 30 segundos. Vamos lá? Eu vou começar pedalando 30 segundos a 62 RPM. Começando? Vamos lá. Pronto. 30 segundos, 6.1, 6.3 calorias rodando a 62 RPM. Vou mostrar para vocês agora entre 65 e 67. Vamos embora. Olha só a diferença, pessoal. 30 segundos foram quase 3 calorias a mais, com aí 4 RPM a mais no mesmo trabalho, mesmo tempo. Porém, o RPM pouco é mais. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, vocês estão num treino aí para 30, 40, 50 calorias e acham que, ah, eu vou fazer aí durante dois minutos a 62 RPM, porque eu vou descansar mais. E se eu fizesse a 67, talvez faria 1 minuto e 20 e ganharia 40 segundos. Aí você pensa, poxa, mas eu vou me desgastar mais. Sendo pessoal, isso é fisiologia. Se eu passo 2 minutos sobre estresse, por mais que seja uma velocidade um pouco menor, são 40 segundos a mais do que se eu fizesse 1 minuto e 20. E isso que você tem que ponderar. Será que não vale a pena submeter meu corpo ao estresse por 40 segundos menos, por mais que eu pague um preço de ter que pedalar mais forte? E eu posso confirmar para vocês, vale muito a pena. Então, vocês têm que começar a se habituar a entender o RPM que vocês vão ter que trabalhar de acordo com o tipo de treino, calorias mais longas, calorias curtas, treinos de sprint, justamente para que você possa saber a velocidade e que você vai permanecer por menos tempo em cima de uma bicicleta. Ó, para quem já treina, eu vou dar algumas dicas avançadas que observam muitos erros, né, sendo cometidos nas competições. Olha só, muitos atletas, eles fazem um treino, supondo 50 calorias de bike, vão fazer treinos intercalados. Como seria isso? Tiro de bike, descansa ali só com o braço, outro tiro, descansa, outro tiro. Um intervalado, né, um hit, tá, até cumprir as calorias, seja 50, 100 calorias. Por que que isso é errado? Pessoal, vou dar um exemplo. Existe um COD, né, Change of Direction, que são os corredores fazem. Quando você vai fazer aquele sugado, suicídio, que é você correr para um lado e para o outro, sabe por que aquilo é tão desgastante? Porque você acelera e desacelera. Então, o fato de você acelerar, o consumo de energia é muito alto, porque você está tirando um corpo, seja o seu ou da bike, da Inés. O fato de você frear, também gasta energia, mas é que está a cereja do bolo. Quando você freia, você vai ter que acelerar de novo, porque você está fazendo um treino intercalado. Olha só, quando eu acelero apenas uma vez e faço uma velocidade crítica, o que é velocidade crítica? Velocidade máxima sustentável. Olha só, sustentável. E ao final eu desacelero, você só acelerou uma vez e desacelerou uma vez. Fisiologicamente, você gasta menos energia. Em resumo, pessoal, é isso que eu estou querendo falar para vocês na prática. Não faz sentido acelerar e desacelerar, porque como eu falei, acelerar gasta muita energia, desacelerar também. Pessoal, vou dar uma outra dica avançada, que é a importância do uso dos braços. Novamente, as pernas na bike, ela é intuitiva. Você vai utilizar de qualquer forma, não se preocupa com isso. E essa dica é muito boa até para as mulheres, porque os homens, por teoria, são mais fortes de membro inferior. Então, muitas vezes, as mulheres esquecem de utilizar os braços, porque é bicicleta, e todo mundo associa bicicleta com membros inferiores. Sendo, pessoal, que nós estamos falando da airbike, ela é isocinética. Ou seja, eu preciso da utilização de empurrar e puxar a manopla para que ela possa me dar auxílio nas pernas. Faça o teste. Pedale 10 calorias apenas com as pernas. Depois, pedale as mesmas 10 calorias com as pernas e com os braços. Pode ter certeza que nessa sua segunda opção vai ser muito mais fácil. Daí você tira a importância do uso dos braços. E uma máxima que você é colocada dentro do treinamento de alto rendimento. Quanto mais fadigado você está, mais técnico você tem que ser. Então, erro comum. As pessoas se cansam na airbike e ou, olha só, ou só usam as pernas, bota a mão na cintura, ou só usam os braços. Pessoal, esse equipamento é muito pesado para estar sendo utilizado só as pernas ou só os braços. Tem que ser os dois. Então, ache sempre a sua máxima velocidade sustentável para o tipo de treino que você vai ser desafiado e para que essa máxima velocidade sustentável seja feita em conjunto pernas e braços. Nunca, absolutamente nunca, braços ou pernas. Sempre os dois juntos. Então, vou tentar mostrar para vocês aqui essa dica na prática do uso. Vocês vão tentar observar o maior uso das pernas, no segundo momento o maior uso dos braços e no terceiro momento o ideal, que é o uso das pernas em conjunto com os braços. Vamos lá? Olha só. Pernas. Deixo o meu braço meio desplicente, ó. Tanto que o tronco ele balança, porque eu não estou usando o braço, só pernas. Ok? Supondo que as pernas estão cansadas. Aí o que é que se faz? Agora que eu vou empurrar com os braços, ó. E aí eu relaxo a perna. Ok? Agora que é o ideal. Vou usar o sinergismo entre os dois. Perna e braço. Lembrando, o braço não só empurra. Ele empurra e ele puxa. Ele empurra, ele puxa. Beleza, pessoal? Lembrem-se, palma da mão para frente, empurra e puxa. As pernas é intuitivo. Elas vão trabalhar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e outra. Tem que colocar em prática, tá? E realmente, achar os pontos de eficiência, achar as velocidades específicas de acordo com o tipo de treino e colocar em prática. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário também. Fechou? Forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.